Olá, produtor! Olá, produtora! Esta é uma iniciativa do Núcleo Líder Agro da Coplana, que mesmo durante a pandemia mantém-se conectado para trazer informação de qualidade até você. O tema deste vídeo é agricultura digital. Como você pode utilizar ferramentas que já estão disponíveis no dia de hoje e que podem contribuir com a gestão da sua propriedade, trazendo, por exemplo, benefícios como a rastreabilidade, maior praticidade no seu dia a dia e também maior segurança em suas operações. O objetivo do Núcleo Líder Agro é contribuir com as suas atividades na lavoura. Então, vamos lá! Olá, meu nome é Hugo Francisco de Souza, sou um dos integrantes do Núcleo Líder Agro. O Núcleo Líder Agro tem como seu principal objetivo atrair e conquistar o público jovem, como filhos e netos de seus cooperados. Olá, eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo e filho de cooperado. Também faço parte do Núcleo Líder Agro da cooperativa. O Núcleo Líder Agro é composto por cooperados, filhos e netos de cooperados, que tem por objetivo trazer o jovem para dentro da realidade da cooperativa, bem como desenvolver ações e transferência de conhecimento para todos. Neste intuito, traremos vídeos mensais sobre toda a cadeia que envolve a cooperativa, tanto a parte agrícola, econômica e também social. Para isso, traremos técnicos e profissionais que discutirão temas pertinentes ao setor. Espero que vocês gostem. Um grande abraço! Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo sobre agricultura digital. Hoje estamos aqui com a presença da Bárbara, da empresa Agri-Connected, que vai trazer para a gente as soluções e as ferramentas que eles têm disponibilizados no mercado e que podem contribuir com o dia a dia do produtor, que podem contribuir com o nosso dia a dia. Bárbara, obrigado pela participação, pela presença. Fique à vontade para iniciar. Obrigada, Eduardo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje apresentando para vocês um pouquinho mais o nosso trabalho e como que a gente vê a tecnologia ajudando o produtor rural. Eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, um pouquinho sobre o que a gente faz. Eu sou Head de Desenvolvimento de Negócios aqui na Agri-Connected. A empresa nasceu em 2017, então, com o objetivo de levar tecnologia e inovação para as máquinas agrícolas de pequenos e médios produtores, né? Então, a gente vê que existem muitas tecnologias hoje já e muitas delas não são acessíveis à maioria destes produtores. Então, a gente vê tecnologia já para máquinas mais novas, né? Máquinas mais robustas, já saem de fábrica ou algumas ferramentas também super legais, né? E com custos muito altos aí envolvidos, né? Bastante robustas, mas também com custos muito altos. Então, a gente viu aí uma brecha, né? De levar essa tecnologia para outras máquinas também, né? E para outro público aí. A gente tem um dado que a gente trabalha aí que mais de 50% das máquinas hoje no Brasil tem mais de 10 anos de uso já, né? Isso quando vai para colhedoras, por exemplo, mais de 60% das máquinas já tem mais de 10 anos de uso. Então, a gente tem um parque ainda de máquinas no Brasil que é antigo, né? E também precisa de acesso à tecnologia para que o produtor consiga melhorar aí a sua produtividade, né? Os rendimentos da produção, economizar nos custos operacionais. A AgriConnected, então, passou por vários programas de aceleração, né? Alguns legais aí da Startup Farm, por exemplo, que era a maior aceleradora da América Latina, da UOL lá no Rio Grande do Sul. Estamos hoje no Pulse Hub da Raizen, aqui no Hub de Piracicaba, né? Somos parceiros aí de diversas instituições, da Agitec Garage, por exemplo, da Safra 4.0. E temos aí algumas outras grandes cooperativas, né? Como parceiras também nessa trajetória. Então, a gente vem evoluindo na ferramenta e sempre aí pegando esses feedbacks de clientes e de outros players aí do mercado. Barbara, por que o campo deve estar conectado, com a sua opinião aí? Principalmente por sistemas de monitoramento de máquinas. Eu costumo dizer, então, né? Que quem não monitora, não controla e não gerencia, né? Então, sem esses dados, o produtor, ele fica à mercê aí do acaso, né? E do destino. Então, as coisas acontecem e às vezes a gente não consegue estabelecer uma correlação ou ter um parâmetro de comparação, né? Para saber se aquela operação foi boa, foi mais ou menos, foi ruim. Então, o produtor, ele precisa fazer esse monitoramento aí, né? De máquinas e de outros parâmetros justamente para melhorar essa eficiência e saber, né? Como que foram essas operações em relação a alguns parâmetros, né? Então, especialmente aí falando das máquinas, né? No final de uma operação, você pode chegar, né? Acontecer alguns erros, né? Que poderiam ser evitados. Ah, não lembro se passei nessa rua, então vou repassar, né? Vou passar duas vezes. Ou acho que não passei, passei de novo. Então, ou o contrário, né? Ah, isso aqui eu já passei, então pula. Então, esse monitoramento, ele vai evitar que as coisas saiam fora do parâmetro, né? E aí a gente tem, né? Com esses erros aí, menor produtividade, mais retrabalho, mais desperdícios, né? E falando um pouco aí dos benefícios, né? Do monitoramento, eles são muitos, né? A gente observa que só de se colocar um sistema na máquina, a gente já percebe uma mudança de comportamento por parte do operador. Então, as máquinas já começam a ser mais bem utilizadas, né? Aqueles casos de má fé tendem a diminuir, né? Infelizmente, infelizmente, acontecem. Emprestar a máquina para o vizinho com o seu combustível, né? Usar as máquinas para outros fins, né? Retirar da fazenda e almoçar, ir para casa, voltar. Então, a gente já percebe uma redução nesses casos, né? Mas, além disso, com uma gestão efetiva, né? Das máquinas, o produtor, ele começa a perceber economias de combustível, redução naquelas quebras por mau uso, redução no desperdício, né? De insumos, de horas de trabalho, horas de motor, né? Reduzindo a ociosidade aí de motor, melhora no planejamento, né? E melhora também na qualidade das operações, né? Operações sendo feitas dentro das velocidades corretas, dentro dos parâmetros corretos. Então, uma série de benefícios aí para ajudar o produtor a reduzir os seus custos operacionais e melhorar a qualidade das operações. Explica para a gente quais são as diferenças entre rastreamento, monitoramento e telemetria de máquina. O rastreamento é o conhecimento e o registro das informações de local, origem e destino, né? E o percurso feito pela máquina de um ponto até outro. Então, aí dentro do rastreamento, a gente tem, por exemplo, aquelas empresas de rastreamento veicular. Então, tem muita gente que, às vezes, liga aqui, conversa e compara a nossa solução com o rastreamento veicular. A nossa solução faz o rastreamento também, mas ela não é só isso, né? A gente faz o monitoramento. Então, o que é o monitoramento, né? O monitoramento é esse acompanhamento, né? De determinados parâmetros de um serviço aí com o objetivo de otimizar a eficiência. Então, no caso de máquinas para agricultura, os mecanismos de monitoramento, né? Eles permitem aí um acompanhamento de informações, né? Como o trajeto, as áreas nas operações que as operações foram realizadas, índices de eficiência, né? Hectares por hora, índices de ociosidade de máquina, pulada de ruas, né? Uma precisão também diferente, né? O rastreamento veicular, por exemplo, ele não vai ter a precisão que a gente tem. Tanto a precisão de distâncias, né? Quanto a precisão no envio dos dados. Então, a gente envia dados, por exemplo, coleta os dados das máquinas de 5 em 5 segundos, né? 10 em 10 segundos, por exemplo. Eu variei de 5 a 10 segundos. O rastreamento, ele vai coletar de minuto em minuto. Às vezes, 2 minutos em 2 minutos. Então, de 1 minuto para 1 minuto, de 2 minutos para 2 minutos, vai fazer muita diferença. A máquina pode ter feito muitas coisas entre esse tempo. Então, precisa tomar cuidado aí qual que é o objetivo do produtor, né? Se ele quer uma ferramenta que vai fazer, por exemplo, para roubo, para furto, o rastreamento funciona. Agora, se é uma ferramenta para monitorar os parâmetros ali de talhão, de operação, ele não vai funcionar. E a telemetria, né? O que é a telemetria? Na verdade, a telemetria, o termo, né, telemetria, ele simplesmente significa aí a coleta do dado e o envio dele, né? Então, você coleta um dado e envia. Isso é a telemetria. Porém, né, a gente, aqui no mercado, né, de máquinas agrícolas e de tecnologias, aí a gente tem usado esse termo mais para falar daquelas tecnologias que medem outros parâmetros da máquina que não esses externos, né, de posição, velocidade, motor ligado e desligado. Eles medem também nível de óleo, temperatura do motor, nível do combustível, às vezes abertura, né, de bicos, né, de outras partes aí da máquina. Essas ferramentas, elas são ferramentas, digamos assim, mais robustas, né, mas elas precisam conectar naquele barramento CAM da máquina, né, então eles retiram o dado dali. Então, são ferramentas muito legais, muito robustas, são mais caras, obviamente, e dão muito mais dados, né, também. E aí, o produtor precisa ter uma pessoa que fique analisando esses dados, porque os dados são realmente muitos, né, então você tem que analisar bem, assim, qual que é a minha disponibilidade de análise de dados, o que que eu vou fazer com eles, né, para você também não comprar uma ferramenta que é uma Ferrari, sendo que você precisa ali, na verdade, de um Gol, né, para matar o seu problema. Então, essa é basicamente a diferença aí do rastreamento, monitoramento e a telemetria. Só para exemplificar, então, aqui, né, esse aqui é um exemplo da nossa ferramenta, né, como a gente trabalha, esse aqui é um mapa de uma fazenda, né, então a gente tem aqui o parque de máquinas, né, dentro da fazenda, a gente tem máquinas aqui que estão ligadas e máquinas que estão desligadas, né, então a gente consegue visualizar aqui clicando sobre as máquinas ligadas, que são as verdinhas, a máquina, né, a velocidade, a última conexão aqui para envio de dados e a operação que ela está fazendo no momento. A gente consegue visualizar aqui outras máquinas, né, que também estão paradas no momento e aqui em cima, que é um índice legal, né, que a gente começa a falar aí do monitoramento, né, que parâmetros são esses que a gente começa a monitorar. Então, esse aqui é um percentual do uso da máquina hoje com motor ocioso, que é aquele tempo que a máquina fica parada com o motor ligado. Então, aqui a gente consegue mostrar esse índice para o produtor para ele já ficar atencioso, né. Com relação à qualidade do serviço, tem um painel aqui que eu acho interessante, que é esse de mapa de calor, né. Então, esse daqui, por exemplo, é uma operação de pulverização. Então, a gente consegue visualizar as ruas, né, da aplicação. E esse índice de cores, a gente consegue visualizar, então, em azul, são trechos que a operação foi feita dentro da velocidade recomendada. Aqui em vermelho, são trechos em que o operador passou acima da velocidade recomendada. E em amarelo, são os trechos que ele passou abaixo da velocidade recomendada. Então, nesse caso aqui, é legal porque é uma operação no geral bem feita, né, com alguns pontos aqui, alguns trechinhos em vermelho, mas a maioria em azul. E aqui, em amarelo, mais as áreas de manobra mesmo, né. Então, você vê que foi uma operação bem feita aí, que não vai gerar retrabalhos, né. E o que a gente vê, né, às vezes ficam várias ruas, assim, todas vermelhas, né. Então, são operações que geralmente têm que ser refeitas, mais um deslocamento da máquina para o talhão, mais horas de motor, mais horas do operador, mais insumo. Então, isso, são alguns dos índices que a gente tenta trabalhar aí para ajudar o produtor nessa redução, né. E aqui em cima, por exemplo, a gente consegue dar alguns índices legais de porcentagem de hora trabalhada, né. Aqui é um índice de evolução da operação, então, à medida que a operação vai acontecendo, você vai visualizando aqui essa porcentagem, né, de trabalho já terminado, em valor em absoluto e em porcentagem. Uma previsão de término da operação, então, a gente consegue, aí, de acordo com as áreas trabalhadas, né, com a velocidade, com as larguras de operação, a gente consegue estimar esse tempo de termo, no caso, o produtor precise agendar a máquina dele para fazer outro serviço, né, quero começar outro talhão, que horas que eu começo. E aqui é um índice de eficiência, né, da operação, em hectares por hora, que é outro índice legal também, porque às vezes você tem operadores trabalhando em talhões similares, né, na mesma operação. Então, aqui a gente consegue ver esse índice em hectares por hora, a gente consegue entender essa diferença de rendimento entre um operador e outro, né, é normal que tenha uma diferença, mas às vezes essa diferença não pode ser tão grande assim, né, se acontece uma diferença muito grande, a gente vai entender, né, por que que um está trabalhando muito mais do que o outro, né. Então, esses são alguns dos índices que a gente consegue mostrar, que eu acho legal. A gente tem também um relatório que a gente consegue ver aqui, por exemplo, selecionar equipamentos, né, períodos customizados, então eu peguei aqui um dia de trabalho, por exemplo, e visualizei aqui por onde, né, o rastro dessa máquina. Então, e eu consigo também entender onde que foram, onde que aconteceram os pontos de parada dessa máquina durante esse período. Então, aqui eu visualizo, por exemplo, essa máquina ficou sete minutos parada com o motor ligado, aqui ela ficou 28 minutos parada com o motor ligado, aqui ela ficou 9 minutos parada com o motor ligado. Então, aqui a gente consegue entender esses pontos, né, de ociosidade de máquina e vamos entender também por que que houve essas paradas ou por que que ficou tanto tempo com o motor ligado, né, poderia ficar desligado, por exemplo. E aqui a gente visualiza os trajetos, né, percorridos e as velocidades. Então, aqui, por exemplo, né, ela operou aqui a 5, 4 km por hora, mas teve um trecho que ela ficou a 14 km por hora, né, 15 km por hora. Então, aqui a gente consegue entender, por exemplo, principalmente nesses deslocamentos, né, por que que esses deslocamentos às vezes acontecem com velocidades tão altas. E esses deslocamentos às vezes geram quebras, né, os trechos são acidentados, o relevo não é muito legal e o pessoal pisa no acelerador. Então, aqui a gente consegue ver onde que ocorreu essa velocidade alta e também tentar entender aí por que dessa velocidade muito alta no deslocamento. Com relação aos custos, né, custos e benefícios da ferramenta, né, quando a gente conversa, né, com os produtores, né, a gente vê uma relação aí, né, a gente entende que os produtores têm realmente muitos custos, né, não é fácil, mas acho que também a gente precisa entender os benefícios que as ferramentas trazem. Isso eles precisam analisar, né, antes de decidir pela melhor ferramenta para eles, né, então analisar os objetivos, o que que eu quero com isso e quais são os benefícios, né, e os custos. Os custos variam bastante, né, então a gente tem as ferramentas de telemetria, por exemplo, que são, né, mais robustas, como eu falei, a gente tem aí computadores de bordo, né, nessas ferramentas necessitam de computadores de bordo, conectando o barramento CAM e tal, variam aí de 4 a 10 mil reais, né, a unidade, e as anuidades aí de 3 a 4 mil reais ou a cobrança por hectare, né, então pode ser aí 15 reais por hectare, né, e cobranças nesse nível de preço, né. Ferramentas de monitoramento, né, mais ou menos aí mil reais um dispositivo, né, e as mensalidades, as anuidades aí variando de 1.500 a 2 mil reais, por exemplo, então já são custos um pouco menores, né, um pouco não, bastante menores, né, a gente consegue aí, tem uma redução dos dados, né, que a gente não consegue coletar todos os dados da máquina, mas a gente consegue atender aí 80% dos problemas do produtor, digamos assim. O rastreamento, o rastreamento tende a ser mais barato, né, os equipamentos vêm por comodatos, tem custos de instalação, a maioria cobra os custos de instalação, uma visita, né, mas aí as mensalidades, anuidades tendem a ser mais baratas, né, por média aí 80, 90 reais por mês, né, mas é aquilo, às vezes o rastreamento não funciona para o seu objetivo, então tem que tomar esse cuidado. agora, quando a gente fala de custos, né, é legal a gente analisar os benefícios, né, porque a gente, geralmente, os nossos clientes têm pago a ferramenta só com a economia de combustível que a gente gera. Então, se você pegar, por exemplo, um trator aí, cabinado, de 120 cavalos, com uma utilização de 750 horas por ano, ele gasta aí, em média, uns 35 mil reais em diesel, né, a gente tem economizado aí com os nossos clientes de pesquisas internas que a gente faz com eles, né, cerca de 10% de combustível, então esse 10% de combustível já te dá um ganho aí de 3.500 reais por ano, isso paga a mensalidade da ferramenta, a anuidade da ferramenta e aí, deixa aí no bolso do produtor cerca de 1.700 reais por ano. Então, quer dizer, isso fora a redução, por exemplo, na manutenção. Se o trator deixa de quebrar uma vez no ano, né, por um mau uso, né, quebrar algumas peças das manutenções são muito caras, então os ganhos são maiores ainda. Retrabalhos, né, se não precisar fazer um retrabalho, quanto de mão de obra que eu economizo, então é mais alto ainda. Então, na verdade, a gente pensa que uma coisa é cara, né, eu costumo dizer assim, mas você analisou um benefício, caro é aquilo que a gente compra e não usa, né, se a gente for utilizar e receber ainda benefícios maiores, acaba não sendo uma compra cara, né, então é isso, analisar bastante os objetivos, né, que você quer com aquela ferramenta, porque às vezes você não precisa de uma ferramenta tão robusta para matar os seus problemas, né, e tentar avaliar os benefícios que ela te traz. Fique conectado com as nossas redes sociais para acompanhar as próximas ações do Núcleo Líder Agro. Agradecemos pela sua companhia, até a próxima. Agradecemos pelo Núcleo Líder Agro. Agradecemos pelo Núcleo Líder Agro.